Salve galera está começando mais uma edição do News of Soccer no vídeo de hoje falaremos sobre piores contratações da La Liga em 2022. Quando se fala em contratação não se pode deixar de falar das que não deram ou não estão dando certo. No vídeo de hoje listei 5 delas. Isco, Sevilha, o jogador chegou no clube após não renovar com o Real Madrid, mas não conseguiu vingar tendo até seu contrato rescindido. Marcão, Sevilha, o jogador chegou para ser substituto de Diego Carlos, mas acabou se lesionando e quando voltou ainda não tem se destacado. Adnan Januzay, Sevilha, o jogador chegou com grande expectativa vindo da Real Sociedad, mas ainda não mostrou para que veio. Humar Sadik, Real Sociedad cotado para ser substituto de Isaac que foi prono-castle, o jogador jogou apenas 3 partidas e acabou se lesionando. Antônio Blanco, Cadiz para quem diria que o jogador ia se destaca foi pelo contrário, foram apenas 4 partidas e o Cadiz rescinde o seu contrato de empréstimo. Se você gostou desse conteúdo de vídeo deixa muitos likes e comentários e se inscreve no canal, aproveita para comenta eu quero parte 2. Esse foi o vídeo até a próxima.